Olá, amigos do Professor Barone. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros pela Sumo Research. Peço licença para vir aqui mais uma vez no canal do Professor Barone para misturar um pouco os assuntos de fundos imobiliários com filosofia. E hoje eu quero demonstrar para você que está me acompanhando nessa série a importância de investir não apenas em fundos imobiliários, mas investir em cotas de fiagros, investir em ações de empresas que pagam dividendos, porque são ativos geradores de renda passiva e isso é uma proteção para nós no futuro. Mas, ao invés de citar Sêneca, Epiteto ou algum filósofo antigo da Grécia Antiga ou da Roma Antiga, hoje eu quero comentar uma notícia recente do nosso tempo, que foi publicada há poucos dias, no dia 26 de novembro de 2023, relatando os 20 anos do encerramento das atividades do Concorde, que era um avião supersônico que vencia a barreira do som e transportava pessoas de Paris para Nova York e vice-versa em menos de quatro horas. O Concorde foi um exemplo, um ícone da engenharia do século XX. E a reportagem que eu li no G1, no portal G1, assinada pelo Daniel Metz, tem o seguinte título O fim do Concorde, porque não existem mais aviões supersônicos de passageiros voando? Porque o Concorde levava passageiros e era uma passagem muito cara. Para você embarcar num Concorde, você tinha que ser muito famoso ou muito rico ou as duas coisas juntas. Então, o técnico que é entrevistado nessa reportagem, o Jean-Franco Betting, ele explicava que as janelinhas do Concorde eram muito pequenas e tudo era muito diminuto. Na cabine de pilotagem, mesmo a cozinha do avião era pequena e, por isso, eles não serviam refeições quentes nesses voos. Quando o Concorde vencia a barreira do som, ele fazia um estrondo enorme. Então, as autoridades proibiram que o Concorde vencesse a barreira do som sobre território de algum país. Ele só poderia fazer isso no meio do oceano. O Concorde começou a ser projetado pela União de Franceses e Ingleses nos anos 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas ele só entrou em operação no começo dos anos 70 e o seu voo derradeiro aconteceu em 2003. Por que eles não continuaram com o Concorde? Por que não existem mais aviões supersônicos de passageiros? Porque eles consomem muito combustível, eles não são eficientes do ponto de vista do consumo de energia e eles são muito caros para manter a manutenção desses aviões. Era altíssima. Eu vou deixar o link da reportagem na descrição desse vídeo, caso você queira ler e saber mais detalhes. O que me chamou a atenção foi a conclusão dessa reportagem, uma frase muito feliz do Jean-Franco Betting, que eu vou ler novamente para vocês. O que realmente dá saudade é que o Concorde talvez seja a última máquina desenhada numa era em que nós, terráqueos, olhávamos para o futuro com algum otimismo. Ainda não se falava de emergência climática, aquecimento global. O futuro era um lugar mais rápido, mais bacana, mais confortável, mais seguro, com mais possibilidades. E a gente vive agora em um mundo em que tudo o que a gente pensa, discute e faz em relação ao futuro é lamentar. Para quem tem pelo menos 40 anos de idade, que é o meu caso, que é o caso do professor Baroni, essa frase faz total sentido, porque nós que nascemos nos anos 70 ou antes, nós fomos educados acreditando que o futuro seria sim um lugar maravilhoso. Quando eu era criança, meus pais falavam o seguinte, os professores também falavam isso, que era para a gente estudar bastante, para poder entrar numa boa faculdade, porque com uma boa faculdade nós teríamos uma certa garantia de emprego, um passo certo para o sucesso. Eu acreditei nisso. E fazendo uma parte curiosa aqui, quando eu era criança, meu pai comprava discos de vinil, e certa vez ele trouxe para casa um disco com capa azul, com um avião Concorde na capa. Era um disco com músicas da orquestra de Frank Purcell, e o título da música principal era justamente Concorde. Eu e o meu irmão, a minha irmã, a gente gostava muito de ouvir aquele disco, a ponto de um de nós deixamos cair esse disco no chão, ele se quebrou. Meu pai ficou chateado, mas ele foi na loja comprar outro disco igual. Por quê? Porque escutar a música Concorde era uma expressão daquele sentimento de que o futuro era sim um lugar que nos dava grande expectativa. A gente tinha um pensamento muito positivo em relação ao futuro. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo um link para você poder ouvir Concorde na orquestra de Frank Purcell. E, de fato, nos anos 70, pelo menos no caso do Brasil, a nossa nação viveu um período de milagre econômico, com um grande crescimento do PIB, com uma espécie de pleno emprego, mas a ressaca chegou nos anos 80 com a hiperinflação e o discurso nas escolas começou a mudar, os professores começaram a falar, se você não estudar para passar numa boa universidade, o seu futuro vai ser difícil e começou aquela pressão no colégio, na época chamava colégio, para que os alunos pudessem ter um ótimo desempenho no vestibular para passar, de repente, numa universidade pública e aquele clima de competição foi sendo gerado numa geração de jovens. Hoje, a gente sabe que ter diploma na faculdade não é mais garantia de emprego, pelo contrário, muitas pessoas começam a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e, ainda assim, a colocação no mercado de trabalho está difícil. A situação é totalmente diversa daqueles anos 70. Agora, realmente, o noticiário é pleno de notícias sobre aquecimento global, com essa sucessão de tempestades e ondas de calor, e o consumo de energia virou uma preocupação para muitos países. Em função disso, temos mais guerras e ameaças de guerras, ameaça de invasão de territórios, de modo que, se você for expor a verdade para uma criança, é capaz que você vai assustá-la. Se nossos pais eram mais otimistas com relação ao futuro, hoje nós sabemos que temos que ser prudentes e nos precaver para eventuais dificuldades que possam acontecer. Qual é o nosso desafio da nossa geração que agora tem filhos na escola? Contar toda a verdade para eles sobre a dificuldade do mundo lá fora? Explicar que o mundo não é exatamente um lugar justo? Ou a gente vai criar nossos filhos numa espécie de bolha, os protegendo da realidade lá fora? A gente sabe que o meio termo é o que precisa ser encontrado, entre avisar sobre a dificuldade do mundo e proteger as crianças do excesso de notícias negativas. Como encontrar esse equilíbrio? Esse é o desafio da nossa geração. Se a gente observar a história, os momentos de otimismo e pessimismo se alternaram várias vezes. Nós tivemos a Idade Clássica, a Idade Média, a Renascença, o Iluminismo, a Revolução Industrial, tivemos guerras pesadíssimas no século XX, tivemos a Grande Depressão nos anos 30 e tivemos momentos de grande prosperidade e otimismo, como aconteceu desde os anos 50 até os anos 70 e assim por diante. A verdade é que cada um tem participação direta no seu futuro, tomando decisões hoje. Nós não sabemos como será o futuro, essa é a grande verdade, então nós temos que nos precaver. É por isso que eu insisto na importância de investir em ativos geradores de renda passiva, como são as cotas dos fundos imobiliários, as cotas dos fiagros e as ações das empresas que pagam dividendos. Eu discordo desse discurso extremamente otimista de que se você investir em ativos geradores de renda passiva, você vai ter um futuro maravilhoso com independência financeira e aquela imagem de cruzeiro, de cadeira na praia e o refresco do lado. Isso provavelmente é uma fantasia que muitas vezes não vai se confirmar na realidade, mas ainda assim é importante investir em ativos que geram renda passiva. Se você não tiver uma vida maravilhosa, como algumas pessoas mostram na internet para te convencer a investir ou comprar algum produto, pelo menos você vai ter uma garantia a mais contra um sistema que força as pessoas a trabalharem e consumirem cada vez mais. Também não podemos assumir o lado pessimista em extrema, porque isso não ajuda as pessoas a caminharem para frente, a trabalharem, a se esforçarem. Nós temos que ser realistas. É preciso filtrar todos os estímulos exteriores que nos chegam pela internet, pela televisão, pelo cinema e a nossa capacidade crítica tem que ser exacerbada nesse sentido para a gente não entrar em paranoia e para a gente não entrar no estágio de letargia. Os desafios estão aí, mas a capacidade para enfrentá-los também está aí. Se de repente temos que abrir mão de viajar num avião supersônico, temos que ter ciência de que viajar em velocidade cruzeiro também nos levará ao destino. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então chegou aquele momento de agradecer você que me acompanhou até aqui. Vou pedir para você deixar o seu comentário, o seu like ou o seu dislike. Você já é inscrito no canal do Professor Baroni? Não? Então eu deixo o convite para você se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações a respeito de novos conteúdos e me ajude com esse conteúdo para ele chegar para mais pessoas, para seus amigos, para seus familiares que também se interessam com o assunto. Compartilhe esse vídeo, por favor. No mais, um grande abraço e até a próxima!